Triz Surismo Truec, final da linha, final da ferrovia, estamos aqui ó, antigamente praça Mario Cuevas, vou virar aqui ó, hoje é praça Roberto Carlos, ó, aqui onde eu tô, esse espaço todinho aqui, era a estação, entendeu, de Cachoeiro, a última estação da estrada de ferro Itapemirim, aqui acabava a ferrovia, vindo lá de Barra do Itapemirim, e nós terminávamos aqui, estação também suprimida, a década de 50 pra 60, e nós vemos isso aqui né, e Leopoldina tá ali ó, como as ferrovias eram perto, mas não se ligaram, olha só, aqui era o ramal da estrada de ferro Itapemirim, e a Leopoldina passava ali onde tá passando os carros, aí segue no meu dedo ali ó, aí tem um pontilhão, entrou, Leopoldina, aí seguiu pra cá pro lado direito, não aqui tá galera, não aqui, aqui ó, entendeu, olha o que que tem daquela época, os antigos ressaltos, antigas plataformas, que já morreu né, que já vai morrendo, mas ali ó, um pouquinho, então estamos aqui nas ruínas, que era aqui a estação né, infelizmente ficamos aqui, aí é hoje a praça do, desse cantor aí, né, e lá, onde era o complexo ferroviário da Leopoldina ali ó, e é isso aí, esse é o Brasil ferroviário como eu venho falando, desde lá do início, e a gente vai falando, é isso aí ó, cachoeira Itapemirim, o maior crime ferroviário, Teodorico Ferraço né, não retirou a estrada de ferro Itapemirim, mas fez questão, né, com a cúpula mafiosa dele retirar os trilhos de dentro de cachoeira, e o povo gosta disso aí ó, entendeu, e o governo acampou, a Itapemirim é muito tempo atrás, e aí, nós vemos isso aqui ó, é isso aqui que nós vemos, esse é o retrato do antigo, do antiga ferrovia, que ia até Marataises cara, sabe o que que é o povo querendo tomar um banho, ou poder, porra, curtir um balneário nesse carnaval, segunda de carnaval eu tô aqui ó, fazendo a coisa que eu mais gosto, que é historiar, desbravar e nós estamos aqui ó, mas não, eles pegam, preferem colocar, isso é progresso, estrada é progresso, acabar com transporte ferroviário, isso que é progresso, um abraço a todos, se curtiu, gostou, terminamos a nossa saga para a estrada de ferro Itapemirim, vai ter outras, nós vamos agora a estrada de ferro litoral, partindo da Paineiras até Rio Novo do Sul, vamos encontrar as quatro estações que tinha, e também tem estações também da Leopoldina, é, a Tílio, a Ponte da Bapuana também, vamos, e ficamos por aqui, um abraço a todos aí, valeu, boa tarde e bom carnaval a todos.